A irmã estava a fazer curso de curandeirismo. Sim. E não concluiu o curso e fugiu. Sim. E pede libertação ao homem de Deus. Sim. O que aconteceu? Eu entrei para o curso de curandeirismo, mas durante o tempo que estava lá, ia todos os dias a roubar ao meia às doze. Nem aos pastores lá eu disse que estava no curso. Sempre pedi a Deus para que me tirasse de lá. Como é que se encontrou nessa palote? Os meus pais já que me levaram até lá. Em que esse espírito tem perturbado a sua vida? Não anda nada, nada, nada. A vida financeira, a vida sentimental. Jesus te liberta também. Quando eu orar por si, esse demônio vai sair. A irmã nunca mais será curandeira. A irmã servirá a Deus. Que assim seja. E profetiza o casamento, restauração e vitória em paz. Amo Jesus. A partir de hoje, a sua vida nunca mais será mexe. A irmã sentia uma coisa andar na sua barriga. Sim. Já saiu. Amo Jesus. Uma vizinha me chamou. E já meu pai uma vez ligou para mim e disse que minha filha venha lá. Tem uma igreja, tem uma igreja, tem uma igreja, que tiram demônios, já que você não quer servir essas coisas. E tua vida nunca anda, nada anda. Todos os dias brigo com meu marido. Não fico um mês sem brigar com ele. Ele às vezes diz que já não suporta viver comigo, porque eu sempre estou doente. Sempre tenho demônios. Onde está o seu marido? Está em casa. E essas coisas? São coisas de Zione que disseram para eu começar a comprar lá, porque eu já estava a sofrer. Dor de dentes. Todo momento estava doente, aqueceram os pés. Pai, para que? O teu sofrimento acabou. Amo Jesus. Amo Jesus. O teu sofrimento é 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 o teu sofrimento Legenda Adriana Zanotto